Olá mamães e papás, sejam muito bem-vindos a mais uma dica sobre comida mamães e papás. Nesse vídeo vou compartilhar com vocês sobre o ovo. Muitos têm dúvidas se cachorros podem comer ovo ou não e se sim, como que podem oferecer. Então, fique comigo o vídeo todo que vocês vão adorar esse vídeo. Mas antes de começar com essa dica, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou do vídeo, é claro, e ativar o sininho para receber notificações de todos os novos vídeos que têm toda semana por aqui. Falando isso, vamos com esse tema. Bom, mamães e papás, estou aqui na cozinha porque aqui eu vou falar com vocês sobre ovo. Tenho dois ovinhos aqui, inclusive o Tomás e Jamila estão aqui me acompanhando, né? É incrível como eles sabem quando eu vou fazer alguma coisa para eles. Não, ou seja, eles sabem mesmo. Me conta aqui nos comentários, o cachorro também fica assim na cozinha. Mas bom, mamães e papás, cachorro pode comer ovo, pode comer ovo, sim. Na verdade, o ovo é a melhor proteína aproveitada pelo organismo de nossos amados cachorriños. É 91% assimilada, então o ovo pode ser oferecido para nossos cachorriños, sim, ele vai fazer muito bem para ele. Quando falo que é a melhor proteína aproveitada pelo organismo dele, significa que o organismo não vai trabalhar tanto para digerir aquele alimento. Então, o ovo é uma excelente opção de proteína, já seja para esses cães adeptos à alimentação natural, ou para esses cachorriños que comem razão, oferecer como petisquinho. Mais adiante eu vou compartilhar com vocês, que me perguntam muito, posso misturar um ovinho na razão, Ivana? Vou compartilhar com vocês se isso é algo bom de se fazer ou não, ok? Mas quais tipos de ovos eles podem comer? Bom, eles podem comer qualquer tipo de ovo, qualquer. De galinha, de codorna, de pata, de peru, qualquer tipo de ovo eles podem comer, ok? Como que você pode oferecer o ovo? Eu prefiro oferecer sempre cocido na água, mas o ovo tem um ponto certo, mamães e papães, de cocimento, né? Que seria a gema mole e a clara cocida, a Ivana mais e a salmonella. Não se preocupe com isso, mamães e papães, porque além de que o organismo dos nossos cachorros está feito para combater qualquer bactéria, né? Já que eles são carnívoros e eles podem comer carne crua. Na verdade, a melhor alimentação para eles são as coisas cruas, carne crua, ovo cru e tudo mais. A salmonella fica na clara e você vai dar o ovo cocido, né? Com a clara cocida e a gema mole. Então, não se preocupe com isso da salmonella. Inclusive, o organismo deles já tem salmonella. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre isso aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. O tema de hoje é ovo. Eu vou cozinhar para eles o ovo. Aqui eu vou mostrar para vocês como que eu cozinho. E oferecer para esses dois bolosos como petisco. O Tomás e a Jamila são adeptos à alimentação natural. Eu procuro introduzir ovos umas duas vezes por semana na dieta deles. O ovo eu não congelo, sirvo na hora, não é bom congelar o ovo, ok? Mas como hoje eles já comeram, eu vou oferecer só como petisco para vocês verem. É uma excelente opção de petisco, muito saudável, que esse cachorrinho vai adorar. Antes de cozinhar o ovinho e oferecer para ele, mamães e papais, me perguntam muito, Ivan, eu posso misturar na ração? Eu vou explicar o seguinte aqui rapidinho. A ração já é um alimento balanceado, ok? Quando você introduz outros alimentos na ração, a dieta do seu cachorrinho pode ficar desbalanceada, podendo ocasionar problemas de saúde como obesidade, por exemplo. Outro ponto pelo qual eu não recomendo misturar alimentos na ração é porque alimentos naturais e a ração possuem processos de digestão diferentes. Então, nesse processo pode ocasionar desconforto no estômago como gases. A alimentação natural se diger é mais rápido do que a ração. Por isso também não é bom misturar alimentos naturais na ração. Mas no último caso, Ivan, eu não posso mudar a alimentação natural. Se eu não misturar nada, meu cachorrinho não come. No último, último dos casos, o importante é que ele coma, certo? Procure misturar proteínas, por exemplo, um ovinho. Mas você vai calcular e vai misturar o 10 a 15% equivalente da alimentação do seu cachorro. Aí você introduz algum ovinho, uma proteína. É melhor misturar proteínas do que carboidratos ou vegetais. Não misture carboidratos na ração porque a ração já contém muitos carboidratos, ok? E para quem não sabe, o excesso de carboidratos pode contribuir a coprofagia também e outros probleminhas de saúde. Então, não misture carboidratos, não misture vegetais nem frutas. Se você for misturar alguma coisa, misture uma carinha combinada. Inclusive aqui no canal já tem um vídeo sobre quais caras você pode oferecer para o seu cachorrinho e como cozinhar. Então corre aqui, vea o vídeo para você ter ideia de quais você pode oferecer. E é isso, mamães e papães, bora com ovinho. Bom, mamães e papães, você tem que ter cuidado com ovo, né? Porque senão ele pode reventar, né? Por esse cambio de temperatura. E, bom, nesse caso, a água está fria. Eu vou colocar aqui os ovos com cuidado. E vou ficar de óleo porque eu já falei para vocês que é o ponto ideal, né? Para ele aproveitar melhor os nutrientes do ovo com a clara cocida e a yama mole. Então você vai ficar de óleo, né? Calcular o tempo. É aproximadamente uns 2 minutinhos depois de que comece a ferver. Agora que está aqui no fogo alto, né? Quando começar a ferver, eu vou abaixar o fogo. Vou contar 2 minutinhos e vou tirar o ovo e oferecer para eles. Deixar o ofrecer. Então, vou aguardar aqui e já vou mostrar para vocês se ficou nosso ovo ou não. Espero que sim. Passou um pouco de ponto, mamães e papães. Mas, tudo bem, né? Não vai acontecer nada. De igual forma, eles vão aproveitar. Só que quando está a yama mole, aproveita melhor ainda. Então, eu vou oferecer para eles... Oh, toma isso aqui. Oh, toma isso. Eu vou oferecer para eles como petisquinho. Mamães e papães. Lembre-se que petiscos não devem ultrapassar o 10% da alimentação do seu cachorro. Inclusive, você sabia que ovo, mamães e papães, também ajuda para a imunidade e traz muitos benefícios? Eu vou colocar aqui no pratinho do Tomás e Jamila. Esse banquinho aqui é da Jorcanita. Eu gosto muito porque deixa o pote em uma altura boa para eles comerem bem. Inclusive, ajuda muito para esses cães que sofrem de regurgitação, né? Então, aqui está o ovinho. Eu vou partir um pouco mais porque o Tomás é muito goloso mesmo. Já esfriou, não é? Espera esfriar. E oferecer para eles. Aqui. Bom, mamães e papães, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários também se o cachorro gosta de ovo. Procurem introduzir ovos na dieta do seu cachorro que vai fazer muito bem. Não esqueça de deixar o seu like. que isso vai nos ajudar demais. E assim eu vou também saber que vocês gostam desse tipo de vídeos e fazer mais. E nos vemos na próxima dica. Um beijo.